Fala pessoal, fala traders, Eneias Nascimento aqui do canal Eu Sou Forex Trader Estou há alguns poucos dias sem gravar vídeo novo para o canal Mas estamos aqui para trazer para vocês análises de 3 ativos O ouro, o petróleo e o índice HK50 Eu quero ver se até o final do vídeo eu também faço uma análise da Bovespa Do índice Bovespa caso alguns de vocês estejam operando Está eu fora com o índice, está subindo Então vamos lá, vamos começar Olha só o ouro, olha a subida do ouro Ok, como você pode ter visto na análise semanal Que tem o link aí na descrição E como você pode ter visto também na análise detalhada que eu faço toda semana E divulgo no site, se você não viu tem o link aí na descrição também Repara bem nessa alta aqui Deixa eu dar um zoom mais próximo aqui do preço recente do EURUSD Deixa eu ver se eu consigo fazer Aqui, olha só quanto sinal de alta o EURUSD vinha dando durante essa subida Eu consegui identificar aqui de cara nessa última subida rápida que ele deu 4 pinbars, 4, 5 Porque esse aqui ele deu uma rápida falhada aqui embaixo, mas depois subiu 5 pinbars que deram certo nessa última subida Nos últimos dois meses, junho e julho Foram 5 pinbars em contexto de alta E quando eu digo pinbar, tem vários, se você olhar tem vários pinbars Teve pinbars contrários também, teve pinbars a favor dos mais pequenos Teve esse pinbar que foi contrário Teve esse que foi contrário Deixa eu ver, esse foi contrário, esse foi contrário Deixa eu ver mais recente E teve esse que foi contrário Veja que a favor da tendência sempre é melhor estar posicionado E você precisa procurar retrações interessantes Antes de eu continuar esse vídeo, deixa eu só dizer para você que Não queira comprar ou vender nada pelo que eu falar aqui Você tem que entender que o que eu estou falando aqui é apenas análise de caráter educacional Para que você possa ter uma boa visão do mercado De como estudar e desenvolver sua estratégia Só não compre e venda pelo que eu falar aqui Veja que quando os sinais aparecem a favor da tendência Eles têm maior assertividade Todos esses sinais aconteceram a favor da tendência de alta do gráfico diário Que é quem manda na parada em relação à determinação de tendência Alguns desses pinbaros aconteceram em contextos Como, na verdade, deixa eu ver um deles especificamente Foi esse aqui Esse pinbar aqui, ok? Esse cara, esse candle Ele aconteceu fazendo o falso rompimento da mínima dessa barra mãe aqui Por que ela foi uma barra mãe? Porque a barra em seguida foi uma barra menor Que foi engolida pela barra anterior Então essa cauda linda desse pinbar Que aconteceu abaixo da mínima da barra mãe Dentro de um contexto de alta Isso aqui deu origem a uma excelente subida Eu falei disso várias vezes É ao longo das últimas semanas Depois que o preço E olha só Depois que apareceu o pinbar O preço ainda ficou Um, dois, três dias sem se definir Deixando o pinbar no meio do caminho No quarto dia ele deixou um engolfo Bonitão, lindo E daí em seguida subiu E nessa subida Os poucos sinais de pinbar Que foram aparecendo Foram funcionando Não que esse aqui é o que eu marquei Não que ele vá funcionar Mas ele já tem uma boa perspectiva também Veja que todos os outros funcionaram Então ele tem uma perspectiva interessante para ele Só que você precisa ficar ligado Claro que como o ouro está em uma subida forte Eu consigo identificar aqui Que ele já está em um nível de resistência interessante Vou até atualizar o nível aqui Essa resistência ele já está até querendo romper inclusive Olha só Esse ponto aqui do 11800 Deixa eu botar ele redondinho aqui no 11800 O preço já está querendo romper Se ele romper de fato Ele pode querer ir buscar O preço como quase há muito tempo não é visto Há quase 10 anos do 190000 1900 dólares a onça se eu não me engano Deixa eu apagar só isso aqui Beleza Se o preço for buscar lá E tem boas chances de ir Ele está bem encaminhado No diário a gente volta aqui E vê que para que ele chegue lá no 19 Ele precisa subir bem ainda Só que eu imagino que antes dele subir Já daqui Eu creio que ele pode subir sim Tudo pode acontecer Eu creio que ele tem uma chance ainda de retrair E se ele retrair Ele pode buscar suporte nessa região Ou até mesmo se ele estiver realmente firme Querendo subir na região desses pinbaros aqui Ou seja, ele cai Nem encosta na região e já sobe Então você fica ligado E também ele pode subir de cara Eu creio que o O dólar Dólar não, meu Deus O ouro Tem boas chances de continuar subindo Porém eu vou aguardar uma retração Agora eu vou mostrar uma coisa a vocês Que se ele subir forte Ele tem respaldo para isso Veja essa impulsão anterior Quando o preço saiu daqui Para essa máxima aqui Vamos botar essa máxima aqui E desse ponto Ele veio para essa mínima A partir daqui E ele já mostrou que quer subir Ele tem boas chances de repetir essa projeção Não sei se você sabe Mas em tendência a projeção tende a se repetir Então se você colocar uma linha aqui Para traçar somente para medir esse tamanho Ele tem 3.150 pips Então a partir daqui Ele subiria Se subir forte 3.050 pips E ele passa além Se ele for respeitar essa projeção A partir daqui Ele passa além do ponto de resistência Lá do mensal Então por isso que eu imagino Que o preço tem ótimas chances De ir buscar essa região Tendo retraído ou não É uma boa região Então é ela que eu estou de olho Para Alvos Só que antes de ir lá Claro eu não estou comprado aqui Porque ainda não deu o meu sinal Na região que eu quero Tá? Eu quero um sinal nessa região Pelo menos Vamos para o petróleo O petróleo como eu também falei Na análise semanal E lá no site Você consegue enxergar aqui comigo Que no dia 6 de março Ele fechou ali em 41,30 mais ou menos Passou o fim de semana E naquele foi me gerado Dia 8 de março Dia da mulher Ainda lembro até hoje Que na segunda foi dia 9 de março As bolsas do mundo todo caíram Os pares Vários deles caíram muito Por conta da quebradeira geral que teve Então abriu-se um gap muito grande No petróleo E de lá só foi ladeira abaixo Chegando a quase ficar 3 dólares ali Por pouco um barril de petróleo Você não comprava pelo preço De um pendrive Já pensou? Vamos lá então O que aconteceu aqui? O preço do petróleo começou A esboçar uma recuperação É um movimento Meio atípico Ele seria um movimento mais consolidado Se ele impulsionasse e retraísse Impulsionasse e retraísse Impulsionasse e retraísse Então ele está um movimento Meio assim ó Pega a velocidade Depois começa a lateralizar Essa região que ele está lateralizando Se você olhar no gráfico diário Mesmo inclusive Foi um suporte aqui Em final de 2018 E aqui ele está sendo testado novamente Coincidentemente Essa mesma região que foi suporte em 2018 Foi onde aconteceu o gap E vocês sabem que o preço Tende a fechar os gaps Tende, nunca é certeza Fechar os gaps no mercado Os gaps que forem acontecendo Então aqui ele já fechou o gap Nesse pin barzinho aqui Ele biliscou lá ó A mínima no caso né Deixa eu ver 40,92 E ele foi lá e biliscou Ao mesmo tempo que isso está acontecendo Se você traçar uma Fibonacci Pegando essa ponta daqui Até essa mínima O preço está ali ó Só de sarro Com 61,8 de Fibonacci Que é o melhor nível para retração Para que a retração possa acabar E o preço continuar O movimento anterior Então ele está ali Só titubeando em cima De 61,8 Se não bastasse isso O preço está consolidando De uma forma Não sei se é bandeira Flâmula Não sei como é que o povo chama hoje Tanto nome que eu já vim falar Ele está consolidando Para mim isso é um triângulo Um triângulo todo As formações no Forex Elas podem ser de dois tipos Ou elas são canais Linhas paralelas Que podem ser horizontais Ascendentes Ou descendentes Até uma breve aula de Price Action Aqui para você Seria aqui um canal descendente Seria aqui um canal ascendente E aqui seria um canal lateral Então são consolidações Linhas paralelas Ou podem ser triângulo Ou pode ser um triângulo E triângulo pode ser assim Triângulo pode ser assim Triângulo pode ser Só não pode ser É, espera aí Agora Agora Aqui Deixa eu corrigir Assim Assim Pode ser assim Como ele está fazendo Um triângulo para cima Um triângulo para baixo Tudo é triângulo Minha recomendação É para você não ficar Tentando decorar nome Ou procurar saber Porque esse triângulo Ele funciona melhor Numa direção Porque esse aqui Também se romper A probabilidade é maior Para outra Não Tudo é triângulo Tudo é consolidação O que vai determinar As probabilidades É o contexto O contexto Por exemplo Se chegar alguém para você E dizer assim Como eu já vi Em alguns materiais Esse triângulo de baixo Aqui Que ele chama de flâmula Sei lá, bandeira A probabilidade maior É ele romper para cima Depende Se o contexto For de queda Anterior Uma tendência maior de queda A probabilidade maior É ele continuar caindo Se ele romper para cima Muito provavelmente É um falso rompimento Então o contexto É mais forte E eu estou mostrando isso Para você Porque aqui no petróleo Ele está fazendo Essa Esse triângulo Tá Esse triângulo Está acontecendo Numa zona de resistência Num contexto Que apesar de uma alta Mais ou menos consolidada A força maior Quando você vê No gráfico diário Sem zoom aqui É de queda O preço do petróleo Vem caindo Então aqui A chance dele cair É boa Se ele cair Se ele de fato Romper Esse triângulo para baixo Como eu falei para você Tudo é questão de possibilidade Ele rompendo Esse suporte aqui Ele tem uma chance De voltar a testá-lo E de vir buscar Finalmente os níveis Que níveis? Esse suporte Onde teve esse pinbar Na região do 3480 O próximo suporte Nesse outro pinbar Que foi um fundozinho aqui 3040 3480 3040 E por fim Deixa eu tirar só o zoom aqui 3480 3040 E depois 2800 Que foi esse topo Com pinbar inclusive Então sempre que o mercado Faz um pinbar E explode em alguma direção Ele gera uma zona ali Importante para você ficar de olho E não só por isso Principalmente porque Isso aqui foi uma região de resistência Olha só Espera aí Eu estou marcando o pinbar ali Mas eu consigo ver Que esse pinbar aqui Ele aconteceu nessa região de resistência Esse outro aqui Foi um leve suporte Tem esse outro nível aqui Ah eu falei 2800 Que ele pode buscar Então ficar atento Nesses pontos E por fim Uma análise muito boa Que eu quero fazer Do HK50 O índice de Hong Kong Esse preço que ele está Que é 25600 Foi um suporte recente No ano de 2019 Não tem nenhum ano atrás Então foi um suporte recente É uma região boa O preço que vinha em queda Montou uma estrutura de alta válida Também falei disso Na análise semanal Movimento de alta Retrai Movimento de alta Topo um pouco maior Retrai E agora também Um topo firmemente maior Com uma retração mais fraca Tocando nesse ponto Deixando um pinbar Olha que pinbar legal Esse pinbar Que aconteceu aqui Essa retração Ela alcançou 50% De fibonacci Desse movimento Ou pelo menos Chegou bem perto Lá de 50% Também deixou Uma barra mãe Barra filha E um falso rompimento Ou seja Isso aqui tem toda a pinta De que pode subir Mas eu te digo Tudo é incerto Isso aqui pode cair também E se cair Por exemplo Eu vou estar procurando Aqui nesse ponto Um sinal de compra E depois se ele continuar caindo E perder esses níveis Eu posso passar Voltar Procurar sinal de venda Quando ele testar Quando e se ele testar Algum nível de suporte e resistência Gostou desse vídeo? Então não sai Sem deixar o like Clica no gostei Não custe E se inscreve Você não está perdendo As próximas análises Forte abraço a todos Fiquem com Deus Até a próxima Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo